Bom dia! Bom gente, hoje como vocês viram, tá um dia bonito. Tá com sol, sol com nuvens. Vai fazer um calorzinho pros padrões da época, acho que chega a 18 graus hoje. E hoje eu quero ir num lugar que, na verdade, eu já queria ir há um tempo atrás e tinha esquecido. E aí lembraram dele essa semana no canal. Acho que foi ontem, eu vi um comentário que alguém deixou pedindo pra ir numa biblioteca. Que falou assim, ah, eu já vi que você foi numa biblioteca grande e não sei se é essa, mas tem uma biblioteca linda que eu queria ver e tal. Acho que foi esse o comentário. E aí eu lembrei de uma biblioteca que eu queria ir há muito tempo e nunca fui. E tinha esquecido que é uma biblioteca da Universidade de Toronto. Então hoje eu vou aproveitar que o dia tá bonito e vou lá mostrar pra vocês essa biblioteca que eu também tenho maior curiosidade de conhecer. Como eu prometi pra vocês mostrar como é que a gente vai se vestir na medida que a temperatura vai diminuindo. Hoje eu tô com uma camiseta de algodão normal, dessas básicas, que eu já costumo ficar. É sempre a primeira camada de algodão, né? É sempre importante ser uma camada respirável, como eu sempre falo aqui no vlog. Por cima eu tô com uma blusa de lã, merino, essas que eu compro na Uniqlo, super baratas. E tá vindo Black Friday, espero comprar coisas muito legais lá. O jeans hoje é um jeans muito fininho, eu tava até preocupada, não sei como é que vai ser com esse jeans, mas eu vou com ele, que é um jeans da Forever 21, bem fininho. Canela de fora, All Star Jeans. Coloquei esse echarpe pra proteger o meu pescoço, que eu sinto muito frio no pescoço, mas ainda não tá frio pra cachecol de lã. Pra completar uma jaquetinha de couro sintético, essa aqui é da Forever 21, ela é ótima. Eu acho ela perfeita pra essa temperatura. E da outra vez eu tinha esquecido de falar sobre óculos. Eu uso muito essa época, e o verão, claro, pra usar óculos de armação metálica. Porque isso é algo que eu só aprendi aqui. E na verdade, quando aconteceu, eu pensei assim, caramba, era óbvio, mas nunca tinha passado pela minha cabeça. No frio você não consegue usar óculos de armação metálica, porque eles ficam muito frios, muito frios, muito frios, muito frios. Isso aqui gela o seu nariz todo, é horrível, é horrível. Quando chega o inverno, tem que usar óculos mesmo, acho que é acetato, né? O material, aqueles óculos de plástico mesmo, só dá pra usar esses no inverno. Essa é a maior biblioteca da Universidade de Toronto, e é um excelente exemplo de arquitetura brutalista. Na escola brutalista, a gente teve a radicalização de características do modernismo. Seus defensores tentavam valorizar os elementos estruturais dos prédios, muito mais do que formas arquitetônicas apenas estéticas. E essa biblioteca é tão bonita por fora como por dentro. Agora, imperdível mesmo por lá, é a Thomas Fisher Rare Book Library, um dos maiores acervos públicos de livros raros do mundo. No dia que eu fui, eu pude ver uma exposição muito interessante, com livros publicados durante a Reforma Protestante, que ajudam a entender esse momento importante da história mundial. E lá tem raridades, como primeiras edições de Martim Lutero e Ítalo Calvino. Depois eu aproveitei pra passear pela Universidade e também brincar um pouquinho com a minha câmera. E aí Se inscreva no canal Cheguei em casa Vou tirar essa jaqueta que tá calor aqui dentro Bem legal né, a biblioteca E o mais legal ainda Que quando eu tava indo embora O bibliotecário veio perguntar pra mim Se eu tinha gostado e tal, eu comentei com ele Aí acabou surgindo o assunto Aí ele acabou perguntando onde era Eu falei que era do Brasil e tal Aí ele fala português, porque ele é especializado em literatura Em português e espanhol A gente começou a conversar em português e tal Falei pra ele que eu tinha um canal no Youtube E ele me convidou pra ir lá Pra pensar em alguma coisa legal Pra gravar, pra mostrar pro canal Os livros interessantes Que eles tem em português lá O acervo deles Em português e em espanhol também, ele falou que Se eu quiser E ele falou que tem muito livro legal Tem muito livro raro lá Tem alguns exemplares de primeira edição Da Clarice Lispector Inclusive alguns livros autografados por ela Então ele falou pra pensar em alguma coisa O que seria legal mostrar pro canal Entrar em contato com ele Pra gente combinar Eu acho que seria muito legal, né Pô, fiquei muito contente É muito legal aqui em Toronto Porque às vezes eu fico Meio sem graça de filmar Fotografar Aí eu vou perguntar Como que ele não quer nada E impressionante Quando eu falo que eu tenho um canal assim As pessoas adoram As pessoas se abrem assim Contam tudo Os canadenses são muito assim, sabe Eles gostam E quando eu falo assim Não, porque eu sou do Brasil E aí eu falo que eu faço Pra uma audiência no Brasil Eles perguntam Nossa, o que os brasileiros querem ver E tal Eles são super curiosos sobre o Brasil Principalmente esse, né Porque a especialização dele É em língua portuguesa e espanhola Ele adora português Ele falou que foi duas vezes no Brasil Foi na Biblioteca Nacional Lá no Rio de Janeiro Então é muito legal encontrar Pessoas interessadas no Brasil Assim, poder conversar e tal Principalmente em português Hoje o Cris tem um evento Do trabalho dele Tem um tipo de comida Pra comer sozinha em casa Eu pedi meu fô preferido Que é um fô aqui perto Que eles mandam tudo separadinho Pra você fazer o fô em casa Fazer não, né Só juntar as coisas mesmo E chegou Chegou É, cheguei Tá gripada, né amor Tá gripada Melhor assim nem trabalhar amanhã É, talvez eu trabalhe de casa amanhã Tadinho Como é que foi lá? Fui divertido Fui divertido O que vocês fizeram? Interrogatório A gente jogou A gente jogou A gente jogou Dodgeball, né Que chama É tipo queimado Você chama Queimado? Eu chamo queimada Sei lá Não sei Não sei Só que no trampolim Ficou tímido Do outro lado Como é que é um trampolim? Tipo uma cama elástica Você diz? Tchau